Olá, bom dia. Interrompemos a nossa programação para transmitir ao vivo de Brasília a cerimônia em que a presidenta Dilma Rousseff vai sancionar a lei que amplia o acesso ao Simples Nacional. Também conhecido como Super Simples, é um regime de tributação especial para micro e pequenas empresas. Acompanhe a cerimônia que começa neste momento. Senhoras e senhores, dando início a esta cerimônia, ouviremos o hino nacional brasileiro. Música 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 Nesse momento assistiremos a apresentação do ministro de Estado, chefe da Secretaria da Micro e Pequena Empresa, Guilherme Afife Domingos. Bom dia a todos e a todas. Hoje é um dia muito feliz para todos nós. Música Presidente, casa cheia, porque aqui está representada a força dos batalhadores do nosso país. Presidenta Dilma Rousseff, presidente da República Federativa do Brasil, nosso companheiro e presidente da Câmara dos Deputados, deputado Henrique Eduardo Alves, deputado Henrique Eduardo Alves, também nosso companheiro e presidente do Senado Federal, senador Renan Calheiros. Meu colega de Ministério, Aloysio Mercadante, ministro de Estado da Casa Civil, no nome de quem eu saúdo a todos os ministros que prestigiam esta cerimônia. Quero saudar também o presidente do Tribunal de Contas da União, Augusto Nardes, até porque também tem uma história vinculada à história da microempresa. Saudar meu companheiro e amigo e grande parceiro desta grande instituição que é o SEBRAE, o Luiz Barreto. E na sua pessoa, saúdo a todos os membros do SEBRAE que por este Brasil afora nos ajudaram na construção destas mudanças fundamentais. Quero saudar ao nosso presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Marcos Vinícius Furtado Coelho. Tem claro que, hein? Meu caro amigo, Odilon Wagner, presidente da Associação de Produtores Teatrais Independentes. Quero saudar também o senhor César Cunha Campos, diretor de projetos da Fundação Getúlio Vargas. Quero saudar os ministros de Estado, os parlamentares presentes, saudando o nosso querido companheiro Guilherme Campos, hoje presidente da Frente Parlamentar da Micro e da Pequena Imprensa. Depois nós vamos falar de todos que nos ajudaram nesse processo. Presidentes de entidades de classe, da indústria, do comércio. Presidentes e representantes dos fóruns estaduais, autoridades presentes, minhas senhoras e meus senhores. Presidenta, há um ano e três meses atrás, a senhora cria o Ministério da Micro e da Pequena Imprensa e nos dá a honra, com o convite, de assumirmos o comando da pasta. Presidente, naquela ocasião, eu dizia que esse é um ministério, que ele seria muito mais um ministério da verba ou do verbo e não da verba. Porque ele teria que ser um ministério de coordenação das ações. E nós buscarmos integrar a todos que militam neste enorme segmento, que seria então um trabalho de ação conjunta, especialmente com o Congresso Nacional, de quem dependemos sim, para poder fazer valer a nossa Constituição. E depois de um ano e três meses, estamos aqui todos, cumprindo com a nossa missão. Cada um cumprindo o seu papel, o seu papel fundamental, de poder assistir a este segmento, que é o principal gerador de emprego e de distribuição de renda em nosso país. Por isso, é um dia de festa. Estamos todos felizes porque estamos cumprindo o nosso papel. E o título que dei a esta exposição, mais simples para todos, porque nós estamos perseguindo a simplicidade. E esta lei abrangeu a todos os segmentos. Aquilo que aconteceu no Congresso Nacional foi fruto de um trabalho de costura de todos quantos estiveram envolvidos. E aí nós produzimos, pode mudar, uma coisa chamada unanimidade. Tão raro nos dias de hoje no mundo e também no Brasil com os conflitos que temos no embate do dia a dia de uma nação em formação. Unanimidade. Poxa vida, que coisa preciosa. Que pedra preciosa. Como eu disse, raridade. Unanimidade é igual ao óbvio. E é tão difícil a gente enxergar o óbvio. Desbravar para chegar no óbvio. Foi o que nós estamos tentando há muito tempo. Porque o óbvio é igual ao evidente, ao indiscutível, não poderá ser diferente, é incontestável, é inegável, é irrefutável. O óbvio popular está na cara. E está na cara que a micro e a pequena empresa, a grande força propulsora em nosso país. 16 de julho de 2014. É uma data marcante. Marcante porque a aprovação por unanimidade no Congresso Nacional da Lei Complementar 147 de 2014, alterando a Lei Geral da Micro e Pequena Empresa. Placar 56 a 0 no Senado. 417 a 0 na Câmara. E aqui me cumpre citar todos aqueles, aquelas formiguinhas que nos ajudaram neste processo. eu falo do nosso querido amigo, o deputado Pedro Eugênio, que foi o autor do projeto da modificação e, na época, presidente da Frente Parlamentar. Falo do deputado Guilherme Campos, atual presidente da Frente Parlamentar mista da Micro e da Pequena Empresa. Falo também de outro nosso grande defensor, o senador José Pimentel, que também foi presidente da Frente Parlamentar. Falo do deputado Armando Virgílio. Acho que tem mais corretor que a advogada aqui. Falo deste querido companheiro e que ganhou todo o nosso respeito pela seriedade com que conduziu o processo administrando as tensões. Eu falo do nosso relator, Cláudio Putti, que também merece a nossa honra. O presidente é duro ser relator, agora que eu acompanhei de perto o trabalho dele. Eu queria falar também, e está aqui presente conosco, o nosso presidente do Tribunal de Contas da União, o Augusto Nardes, que foi o primeiro presidente da Frente Parlamentar lá atrás. Como vejo outros companheiros, como Carlos Meles, que aqui vejo presente também um grande lutador e um grande companheiro. Queria citar também o nosso ex-presidente José Sarney, que foi o autor do primeiro projeto. O que vocês veem, essa é uma história de uma lei viva, como fala o nosso companheiro Pimentel. Ela está em permanente processo de construção. E gostaria agora de fazer uma citação muito especial. Tivemos a caravana da simplificação percorrendo todo o Brasil, todo o Brasil, estado por estado. Ainda faltam sete que eu vou cumprir agora, nesse mês e no mês que vem. Mas pelo menos 20 estados nós fomos. E quando chegou em Natal, no Rio Grande do Norte, o nosso presidente da Câmara nos deu a honra de participar da reunião. Ouviu toda a exposição que nós tínhamos a fazer da pregação que a presidente Dilma nos recomendou que fizesse. E ali, ele falou, não há mais tempo a perder. Vou convocar uma plenária geral, para que vocês possam dizer de viva voz naquele plenário. E em seguida, já vou marcar a data da votação que não vai mudar. E nós vamos aprovar por unanimidade. Henrique, a sua posição foi determinante para que a gente pudesse estar aqui hoje. E na mesma caravana, vamos lá para a querida Lagoas. E lá estava também participando conosco, esse querido companheiro Renan Calheiros, presidente do Senado. E ali, a mesma coisa, votou na Câmara, bateu no Senado, votamos na hora. Até um dia queriam votar, não tinha nem chegado o projeto, mas nós queríamos votar. Ah, teve que ficar para outra vez. Não chegou o projeto, não dá tempo. É que nem aquele negócio de transbordo de mala de aeroporto. Quero embarcar, mas não chegaram as malas. Então, aqui, nós queríamos embarcar nessa, mas aí chegou o projeto. E o projeto foi aprovado na hora, por unanimidade, sob o comando do Renan, com o apoio de todos os senadores. E aqui quero dizer que aqui não se falou de situação, de oposição, não se pensou em bloco de governo, contra bloco de governo, não. Seremos todos unânimes, fechando nessa ideia. Presidente, como é bom a gente poder construir o consenso. E eu, finalmente, queria enaltecer um trabalho silencioso. Porque diz que cabe ao presidente somente o veto ou a sanção de um projeto com esta tramitação de iniciativa dentro do Congresso. O que foi o trabalho de gabinete? Quando vocês falam, ah, a força do ministro, a força do ministro só existe com a força da presidenta. Ela, inúmeras vezes, deu tapa na mesa para falar, vai ser assim. Porque nós conhecemos os conflitos que existem dentro de governos. Esses conflitos são históricos. Mas quando a gente tem uma presidenta da República que acredita piamente naquilo que nós estamos pregando. Porque isso não é retórica, é ação. É ação no silêncio. Presidenta Dilma, a nossa homenagem pelo apoio total e integral que a senhora nos deu neste projeto. Falamos do óbvio. Óbvio quer dizer simplicidade. Simplicidade quer dizer eficiência. É isso. Nós estamos buscando, na simplicidade, a eficiência. Quando nós direcionamos a nossa energia e tempo, o que nós fizemos dentro da visão do projeto? Aumentar a nossa capacidade de produção. Aumentar o nosso tempo para a venda, o nosso tempo para a produção e diminuir o tempo para esta paralisante burocracia que existe entre nós. Eficiência com impacto disseminador exponencial. Está aqui o nosso Eunício de Oliveira, que foi o nosso relator no Senado da República. Também a nossa homenagem a isso. Estava olhando aqui na frente, escapou a lateral. Mas eu queria dizer, esse impacto disseminador é exponencial. Isso nós demonstramos no Brasil inteiro, só que aumentou. Porque a micro e pequena empresa responde pelo aumento de renda e de emprego. Facilitou a vida dela? Ela vai. Ela vai. Vamos pegar, hoje nós somos já, já, 9 milhões de unidades de negócio. Confirma? Muito bem. Se cada um puder gerar mais um empreguinho, um. São 9 milhões de empregos que não tem manchete em jornal, porque ele é feito embaixo, na base da economia. Aliás, já se disse, porque às vezes não se detecta esse fenômeno, diz que o Brasil dos brasileiros está melhor do que o Brasil dos economistas. É exatamente esse subterrâneo, trabalhando feericamente na geração de emprego e renda. Isto impacta em 28% na taxa de emprego privado do país. E isto impacta no núcleo familiar em cerca de 36 milhões de pessoas. Meu Deus, como é importante o que nós estamos fazendo aqui. E aí eu queria dar um exemplo disso. Da nossa Lei Complementar 147 de 2014. Ela fala da universalização do simples. Sobre a proteção, o manto protetor da lei, nós, em primeiro lugar, temos a universalização. Para ser simples, a empresa passa a ser vista pelo porte e não pela atividade. Alcança em torno de 450 mil empresas existentes, envolvendo 142 atividades novas, incluídas no simples. Aumenta o potencial de criação e formalização de empresas. Geração de mais empregos e mais renda. Eu queria até dizer a vocês que a OAB fez um estudo. Foi manchete do valor econômico da última sexta-feira, primeiro de agosto. E o que fala? Número de escritórios deve crescer seis vezes com a advocacia no simples. Hoje, fala a matéria, 95% dos profissionais de advocacia trabalham por conta própria em empresas e em outras atividades. A entrada no super simples, porém, incentivará a formação de novos escritórios. A previsão da Ordem dos Advogados do Brasil é que o número de escritórios cresça seis vezes nos próximos cinco anos, passando dos atuais 20 mil para 126 mil. E você me disse, meu caro presidente, que um escritório tem que ter uma secretária, até um estagiário, um contínuo. Multiplique isso pelo número de escritórios. Veja a progressão geométrica deste processo. E isso vale para todas as atividades. Eu peguei o exemplo até porque tinha uma matéria, mas vale para todas as outras atividades. Vamos lá. Substituição tributária. Substituição é algo que nós não engolimos, porque foi uma forma de puxar o tapete do simples, feito nos Estados. Nós sabemos disso, todos nós que militamos. Foi uma luta dura. O CONFAS bateu pesado na gente e nós batemos pesado neles. Encontramos um acordo, sim. Conseguimos controlar a expansão da substituição tributária, que não pode mais ser feita como estava sendo feita a ESMO. E, ao mesmo tempo, diminuir o número de atividades incluída na substituição, voltando ao seu conceito inicial de substituição nas cadeias homogêneas. Essa é uma conquista importante para todos nós. A lei complementar viabiliza o portal Empresas Simples e institui o nosso sonho. A criação do Cadastro Nacional Único, que começa a vigorar a partir de março de 2015, acaba a inscrição estadual, acaba a inscrição municipal, acaba a inscrição no bombeiro, na vigilância. É um só número para a empresa. E, presidente, o nosso sonho também é um só número para o cidadão. Nós precisamos, hoje, simplificar a vida do cidadão. A gente fala desburocratizar, não. Simplificar. Tem que tornar simples. A redução de prazo de abertura de empresas com este portal e o Cadastro Único, nós vamos baixar para cinco dias. O Banco Mundial, hoje, nos coloca na centésima décima sexta posição, com 107 dias. Baixando por cinco dias, nós vamos ficar entre os 30 melhores países que descomplicam a vida do seu cidadão. Abrir empresa é difícil. Fechar é impossível. Hoje estima-se um milhão de CNPJs inativos, só que tem que fazer balanço, pagar contador e está lá inativo. Presidente, vamos baixar na hora? A lei nos dá esse poder, porque desvincula débito fiscal com o registro de empresa. Se tem débito, vai cobrar dos sócios, mas não tem que deixar a empresa aberta, gastando, perdendo tempo, nem para fechar e nem para abrir empresa. Porque hoje, às vezes, você está devendo imposto porque não se deu bem. Você precisa abrir um novo negócio porque aquele antigo não dá certo. Então, vamos abrir até porque dá tempo de pagar o que a gente devia antes. Nos Estados Unidos, hoje, eles prestigiam a empresa que fracassa no começo. Por quê? Ela aprende e ela vai ter sucesso no futuro. Aqui, nós instituímos que empresa que fracassou e deve tem que morrer, tem que ir para o Pelourinho. Não é verdade. Nós temos que incentivar as pessoas a ter um novo começo em termos de vida. A lei nos autoriza, e aqui quero anunciar, que a partir de setembro, no Distrito Federal, outubro e novembro, no Brasil inteiro, nós vamos fechar empresa na hora. Vamos baixar este um milhão de empresas que está aí. Esse é um compromisso que nós temos e, para isso, nós precisamos ter a cooperação, a colaboração do Ministério da Fazenda e da Secretaria da Receita, que tem nos ajudado. Mas nós temos que acelerar o processo porque o Brasil tem pressa. Indo em frente, vamos falar agora de alguns pontos que a senhora mesmo me pediu que realçasse da importância da lei. O primeiro ponto, criação de obrigação acessória única e ampliação da unificação de recolhimentos de tributos. Hoje vem aí o e-social. Mas o e-social esqueceu do tratamento diferenciado para micro e pequena empresa. A lei não esqueceu. A lei não esqueceu. Então, nós vamos fazer um e-social voltado ao micro e pequeno empresário, unificando todas essas guias de recolhimento que geram um custo enorme em termos de burocracia. Ponto segundo, obrigatoriedade de tratamento diferenciado para micro e pequena empresa na criação de novas obrigações estatais. No meu entendimento, este dispositivo é um dos mais importantes. Diz o seguinte, toda lei, norma ou regulamento, baixado daqui para frente pela União, Estado e Município, que não levar em conta o princípio constitucional do tratamento diferenciado, esta lei, norma ou regulamento não alcança a micro e pequena empresa, obrigando o poder público a lembrar que o tratamento diferenciado é obrigação constitucional. Outro ponto, anulação de multas sem fiscalização orientadora prévia. O princípio da orientação prévia, que é o princípio da dupla visita, já era um princípio existente. Agora, nós tornamos ele muito mais duro. O agente público, o agente fiscal, quando for a uma micro e pequena empresa, a não ser em caso de dolo ou fraude, ele não pode autuar. Ele tem que primeiro orientar, autuar só depois se foi desrespeitado, para a gente acabar com essa indústria da multa fácil em cima do pequeno que atormenta a sua vida. Redução de multas das obrigações acessórias. Hoje, essas multas e obrigações acessórias tanto valem para uma grande empresa como uma pequena empresa. E a multa tem que ser proporcional ao porte de empresa. A lei, agora, assim o determina no princípio do tratamento diferenciado. Proibição de aumento nos custos de formalização dos MEIs. Os MEIs, quando são formalizados, de repente, começam a receber boleto de tudo quanto é lado, cobrando aquele do SCC, se colar, colou. Com o Banco Público, Banco do Brasil, Caixa, associação disso, associação daquilo, e que vem no boleto dizendo, respeitando o princípio da lei, você tem que pagar 360. Essa cultura do imposto. E o coitado microempresário fala, pô, eu me regularizei. E como é que foi? Agora começa a chover imposto na minha cabeça. Isso daí está terminantemente proibido e nós temos que coibir os bancos públicos de fazer a emissão desses bilhetes, porque eles dão credibilidade à cobrança. Outro ponto, a eliminação de ônus para a contratação do MEI. Presidente, a senhora teve um papel fundamental um dia que eu lhe liguei à noite. A senhora ficou muito brava porque descobriu que deram uma mudançazinha na lei e que o MEI, ao ser contratado, ele teria que pagar os 20%, quem contratou 20% de contribuição previdenciária patronal. Isso só valia para a Constituição Civil, que optaram na lei. Mudaram uma palavrinha e aí escreveram, toda a contratação de MEI tem que pagar os 20%. Não contentes com isso, disseram, retroativo a fevereiro de 2012. Isso apavorou a indústria da economia criativa, que já tinha acertado a sua vida com o MEI, e está aqui o Odilon, que vai falar daqui a pouco, contando o estrago que estava sendo feito e a sua determinação foi fundamental. Volta ao que era, não paga não, porque nós temos que fazer a formalização de todos. O MEI já é o maior sucesso mundial hoje, com mais de 4 milhões de unidades e o nosso compromisso é 1 milhão de unidades por ano nos próximos 5 anos. Compromisso assumido. Muita coisa tem a ser feita. Nós estamos trabalhando muito firmes nisso. E aqui vou até passar pelo acesso ao crédito, porque nós temos muita coisa por fazer. Mas as nossas equipes estão reunidas em todos os aspectos da formalização, da normatização destes princípios. E eu queria aqui dizer que é fundamental dar continuidade à prática do óbvio. Presidentes da Câmara e do Senado, nós assumimos um compromisso com vocês que a Presidenta Dilma nos confirmou, que nós iríamos promover um estudo para corrigir as distorções existentes hoje dentro das tabelas do Simples, porque as empresas hoje no Brasil são incentivadas a não crescer. O medo de crescer. Porque não há uma subida suave. A subida é em degraus bruscos. Segundo, nós tínhamos que ver a transição do MEI para a microempresa, que também não poderia ser brusco. E depois, tem o Simples de saída, o Simples de transição, porque quem sai do Simples cai no complicado, e o complicado dá morte súbita na maioria das empresas. Para isso, convocamos, através do nosso SEBRAE, quatro instituições de respeito. FGV do Rio de Janeiro, cujo representante aqui está presente. Onde é que ele está? Está aqui. Nosso? Onde está? Está aqui. Deixa eu até... César Cunha Campos. Porque nós vamos assinar hoje este compromisso, porque eu falei 90 dias. Começa o relógio a partir de já. Em 90 dias nós vamos estar com esses estudos prontos para sentarmos à mesa, para montarmos a proposta de projeto de lei a quatro mãos, para que a gente possa aperfeiçoar ainda mais o nosso sistema. Portanto, compromisso assumido, compromisso cumprido e será cumprido no ato. Hoje, com o SEBRAE nos dando um apoio inestimável, a quem agradeço mais uma vez o nosso Luiz Barreto e ao nosso presidente do Conselho, que também nos honra com sua presença. o tratamento diferenciado. O que estamos fazendo hoje é um preito de respeito à nossa Constituição. que a melhor forma de respeitar uma Constituição é fazê-la cumprir, é cumprir a Constituição. Portanto, o tratamento diferenciado é fundamental. Nós estamos fazendo valer a Constituição porque, gente, pensar simples é obrigação constitucional. E, ao encerrar, eu quero falar da visão futura. A visão futura é um longo caminho que nós temos a percorrer. Mas eu estou feliz, muito feliz, porque vejo a aliança do Poder Executivo com o Poder Legislativo, sem percalços, numa estrada com um horizonte bem amplo. E lá, no fundo desse horizonte, está o nosso mantra. O Brasil precisa de um grande simples e nós estamos dando passos seguros nessa direção. Viva o simples! Viva o Brasil! Muito obrigado! Dando continuidade a esta cerimônia, procederemos à assinatura de termo de contratação da Fundação Getúlio Vargas para a elaboração de estudos que visam a subsidiar futuras alterações do Simples Nacional, ato que se realiza ao amparo de acordo de cooperação técnica celebrado em 2013 entre a Secretaria da Microempresa e Pequena Empresa e o SEBRAE. Assinam o referido termo. Pela Fundação Getúlio Vargas, o diretor de projetos, César Cunha Campos. Pelo SEBRAE, o diretor-presidente, Luiz Barreto. E pela Secretaria da Microempresa, o ministro Afifi Domingos. Ouviremos agora o diretor-presidente do SEBRAE, Luiz Barreto. Bom dia a todos e a todas. Como disse o ministro Afifi, hoje é um dia muito memorável na história do empreendedorismo brasileiro. Nós estamos todos felizes em dar mais esse passo importante. E eu quero cumprimentar a presidência Dilma Rousseff por nos permitir esta comemoração. Ao presidente do Senado, Renan Calheiros. Ao presidente da Câmara dos Deputados, Henrique Eduardo Alves. Ao ministro da Casa Civil, Luiz Mercadante. E ao nosso companheiro e parceiro, ministro Guilherme Afifi Domingos. Quero saudar também o deputado Guilherme Campos. Em nome dele, eu saúdo todos e todas membros da Frente Parlamentar da Mica e Pequena Empresa. Ela foi fundamental para que a gente pudesse dar mais esse avanço. Então, em nome do Guilherme, eu cumprimento todos os parlamentares e integrantes da Frente. Quero cumprimentar também, e não poderia deixar de fazê-lo, em nome do presidente do Conselho, Roberto Simões. Dar também uma reforçada no povo do Sebrae, que está aqui de norte a sul. E eu queria uma salva de palmas para o nosso Sebrae. E queria encerrar também a nominata, não podendo deixar de mencionar os nossos empresários. Como disse o ministro Afifi, os batalhadores que fazem a diferença do Brasil. Então, esses também, para vocês, é para o Brasil que a gente está fazendo esse esforço. A minha fala é uma fala curta e de agradecimento. Eu estou muito contente. Presidenta, esta é a quinta reforma da Lei Geral da Mica e Pequena Empresa, desde que ela foi criada pelo presidente Lula em 2007. Então, demonstra a importância desse segmento, já que em pouco tempo a gente já está avançando na quinta modificação, que só melhora, que só avança. Portanto, como diz o Pedro Eugênio e o Pimentel, é uma lei viva. E nós temos, já estamos pensando na próxima etapa. Com certeza, esta é a nossa e, como todo ser humano, sempre a gente não está se contentando. A gente quer mais. E eu acho que isso é o desejo do empresariado brasileiro, para cada dia a mais ter um ambiente legal. Recentemente, o Sebrae divulgou que esse segmento representa 27% do PIB brasileiro. Portanto, é um segmento muito importante. 27% do PIB brasileiro, 52% de todos os empregos formais com carteira assinada e mais de 40% da massa salarial do país. Portanto, não há desenvolvimento desse país se não incluir as micro e pequenas empresas na agenda decisiva para o país, de competitividade, de inovação, de aumento da capacidade e da melhoria do ambiente. Portanto, não teremos um Brasil desenvolvido se a gente não pensar sempre na questão do tratamento diferenciado, que é um reforço e que está presente nessa lei. Quero aqui também fazer um destaque em nome dos presidentes da casa. Tanto o presidente Henrique Eduardo Alves como o presidente Renan. Vocês sabem que a gente vive um ano difícil no parlamento e, mesmo assim, em tempo recorde, com unanimidade, a gente foi capaz de fazer isso. Então, em nome dos dois presidentes, eu cumprimento todos os parlamentares e aqui foi um conjunto grande de parlamentares. Essa lei é fruto de muita parceria. Ela não é fruto nem só do SEBRAE, nem só do Executivo, nem só do Parlamento. Há muitas entidades aqui, como a OAB, os corretores de seguros e outros, que nos ajudaram a conformar e a negociar para chegar aqui. E quero cumprimentar também meu amigo, São Paulino Guilherme Afif Domingos, meu companheiro de SEBRAE e de futebol também, e que eu aprendi a conviver nesses últimos tempos. E quero dizer aqui, dar o meu testemunho, não tem um advogado melhor do que o Guilherme Afif Domingos, para mim que pequena empresa. E eu não contrato outro, não. Queria, concluindo, dizer que nós temos uma pauta futura e esse estudo que a gente assinou com a Fundação Getúlio Vargas e fará com a FIP, com a Dom Cabral e com o INSPER, segue nessa direção. Para a gente poder fazer um estudo rigoroso das tabelas, aqui foi dito uma questão muito importante, o presidente Robson da CNI tem defendido isso, que a gente tenha um regime de transição. A Luísa Trajano também tem defendido muito isso, que a gente possa criar um regime de transição, não só da porta de saída do simples, mas também dentro do MEI para micro, da micro para pequena, estudando aí as nossas tabelas e criando o mecanismo. E aqui tem também uma reivindicação da indústria, que eu acho correta, que é pensar um teto diferenciado para o setor industrial, dado aí as condições objetivas desse segmento. Portanto, a gente vai trabalhar com muita tranquilidade, respeitando aí as dificuldades econômicas, nós somos responsáveis, queremos trabalhar isso em uma imensa negociação, agora tem uma pauta futura que nós vamos trabalhar fortemente para que ela, com negociação, com responsabilidade, ela possa ser finalizada. Só para dar um exemplo, desde 2007 até agora, foram recadados no regime do super simples, 267 bilhões de reais, portanto, bem acima da inflação do período, portanto, você aumentou a base e com isso você aumentou a formalização, ganha o governo, ganha a sociedade e ganha os empresários, portanto, aquele receio de que ia diminuir os impostos não ocorreu no caso do simples. Pelo contrário, aumentou. E certamente nós teremos, a partir desta promulgação, também, como disse o ministro, mais de 450 mil empresas, principalmente da área de serviços, não era justo que a área de serviços estivesse excluída do simples. Portanto, a gente está dando um passo decisivo nessa direção. A questão da substituição tributária e a relação com o CONFAS e com os governadores, nós tivemos um primeiro avanço, que foi a regulamentação, a proteção ao MEI e todas aquelas questões que já foram ditas aqui. Mas, para finalizar, eu quero fazer um agradecimento pessoal aqui à nossa presidenta Dilma Rousseff. Desde o primeiro dia do seu governo, ela tem sido dedicada com muita sensibilidade ao tema da pequena empresa. Eu cito três momentos. A presidenta aumentou o teto de faturamento. A presidenta fez uma coisa fundamental, que foi diminuir o imposto do MEI de 11% do salário mínimo para 5%, menos da metade, portanto. E a presidenta sempre teve na criação da secretaria da micro e pequena empresa. E hoje é um papel de extrema sensibilidade e é nossa parceira nessa luta para melhorar o ambiente legal, para fazer o empreendedorismo crescer e, fundamentalmente, para o Brasil se desenvolver. Muito obrigado. Convidamos a fazer uso da palavra, em seguida, o presidente da Frente Parlamentar Mista da Micro e Pequena Empresa e deputado Guilherme Campos. Bom dia a todos, a todas. Prazer, uma honra estar aqui podendo representar o Congresso Nacional, deputados, senadores que compõem essa frente parlamentar, que é uma frente parlamentar que não tem viés político, não tem ideologia. É uma frente parlamentar que luta e coloca todos os seus esforços para o empreendedorismo, para o micro e pequeno empresário espalhado pelo Brasil inteiro. É uma honra muito grande poder representar os senhores que estão aqui. Presidente Dilma, presidente do Senado, Renan Calheiros, presidente Henrique, ministro do Mercadante, fazer aqui uma menção especial a esse que se confunde na história com a micro e pequena empresa. Começando lá em 1988, os artigos 170 e 179, e de lá para cá, militando nessa causa, que é o ministro Afif e também o showman Guilherme Afif Domingos, vice-governador do Estado de São Paulo. E queria parabenizar a senhora, presidente, pela escolha do ministro Afif. Se tem alguém que representa esse setor, se tem alguém que pode se identificar com essa causa, é o ministro Afif. É o homem certo no lugar certo, cuidando de toda uma categoria, olhando todo esse setor, que, como eu costumo dizer, a grande empresa é importante, a grande indústria é importante, mas quem dá a cara, quem dá o sotaque local de uma cidade, de uma rua, de uma localidade, é a micro e pequena empresa. São eles que dão a característica regional de cada uma das cidades. Agora, esse remédio que a senhora colocou para a micro e pequena empresa, presidente, nós estamos vendo aqui que está com efeito colateral também. O efeito colateral do ministro Afif está sobre a burocracia e toda a sua inteligência, energia e articulação vai ser usada também para facilitar a vida de todas as empresas de qualquer tamanho pelo Brasil inteiro, através dessas ações para simplificação de todas as empresas do Brasil. Então, presidente, eu queria aqui reconhecer, agradecer, que foi no seu governo que Guilherme Afif veio aqui para Brasília para trabalhar pela micro e pequena empresa, a quem eu peço uma salva de palmas, ministro Afif. Eu sou comerciante, filho de comerciante, irmão de comerciantes, neto paterno e materno de comerciantes. Tenho hoje a oportunidade de estar aqui no Congresso Nacional. É com muita satisfação que eu estou aqui. Não é fácil. Balcão é duro. Quem sabe o que é pagar conta, sabe o que eu estou dizendo. Quem sabe o que é empregar, sabe o que eu estou dizendo. Quem sabe das responsabilidades que cada um tem, sabe o que eu estou dizendo. Temos aqui inúmeras entidades representativas de vários setores presentes. Yamada na Abras, Luiz Carlos da CACB, Roque Belisario, CNDL, Robson, CNI, Rogério Amato, da Facesp, todos eles representando setores que há muito tempo vêm trabalhando para esses ganhos que o Simples nos proporciona. E isso não é pouco, não é pouco mesmo. As introduções e atualizações que foram feitas, sendo essa a segunda no seu governo, permite que cada vez mais o micro e pequeno empresário possa estar trabalhando. Isso é muito importante. Por óbvio, eu não vou aqui repetir tudo aquilo que o ministro Afif fez com muita competência. Tudo aquilo a gente assina embaixo sem nenhum problema. Mas eu faço aqui a questão de dar meu testemunho, testemunho de quem teve uma posição privilegiada de estar participando do processo e ver a atuação de cada um dos setores nessa aprovação que nós temos aqui hoje. Barreto, com todo o apoio que o Sebrae nos deu nesse processo, todos os ex-presidentes da Frente Parlamentar Mista da Mica e Pequena Empresa, os deputados que a compõem, Pedro Eugênio, senador Pimentel, Fernando Ferro, nosso amigo Paulinho, Roberto Santiago, Décio Lima, senador Eunício, e fazendo aqui uma referência muito especial ao relator Cláudio Coutinho, com a sua capacidade de articulação e paciência, conseguiu chegar a esse texto que hoje foi aprovado e está sendo sancionado. O deputado Meles, com sua história também no setor, muito nos ajudou e nos ensinou nesse processo todo. E Armando e Virgílio, que como presidente da Comissão Especial, com seu poder de articulação, com a categoria toda que está aqui, o Armando só tem mais pessoas presentes aqui, presidente Marcos Vinícius, que todo mundo precisa de seguro, mas nem todo mundo precisa de advogado, né? Aí temos categorias aqui representadas, as fisioterapeutas que estão aqui, reconhecimento delas pelo seu trabalho, os corretores de imóveis que também estão aqui. Também é um setor que há muito tempo vinha pedindo e conseguindo agora, com a universalização, a sua introdução, dizendo para vocês que é uma satisfação muito grande. E como eu tenho juízo, eu vou saudar aqui todas as mulheres e todas as entidades aqui presentes, na figura da presidente da Associação Comercial de Campinas, que é a minha cidade, Adriana Flose. Parabéns, Adriana, por seu trabalho. É mais uma mulher na condução de entidade. E dizer, para finalizar, que eu estou muito otimista. Otimista, entusiasmado. Marreto, quem torce com a Ponte Preta tem que ser muito otimista, né? Muito. Muito otimista, entusiasmado. Com isso que está sendo aprovado e mais com aquilo que está por vir. Aquilo que está por vir só vem a nos animar para trabalhar ainda mais por essa categoria, a categoria dos empreendedores. O brasileiro é empreendedor. Se a família tem um grande sonho, é a casa própria. Mas o brasileiro também tem um outro grande sonho. É ser patrão de si mesmo. É ter a sua própria empresa. É minha empresa, meu sonho. Cabe a nós, no Congresso Nacional, no governo nacional, garantir que esse sonho se realize. E, presidente Henrique, se não fosse por a sua articulação, se não fosse por a sua dedicação ao tema, não teria saído na Câmara dos Deputados. Todos nós aqui que participamos da Câmara sabemos o quanto é difícil a aprovação. E quando vieram os 16 destaques para aprovação, não foi fácil. Se não fosse por a sua determinação, isso não teria acontecido. Presidente Renan, a sua determinação que, assim que chegasse, fosse aprovado, também foi determinante. Mas ninguém mais botou a mão em cima do processo e garantiu que ele fosse aprovado do que a presidente Dilma. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado mesmo. Nós temos a responsabilidade de garantir que esse sonho não se torne um pesadelo. Nós temos a responsabilidade de garantir a todo brasileiro essa oportunidade de ser um empreendedor, um empreendedor de sucesso. Muito obrigado. Bom dia a todos. Em nome dos beneficiários da ampliação do Simples Nacional, na categoria de microempreendedores individuais, ouviremos neste momento o ator e produtor Odilon Wagner. Bom dia. Bom dia, senhoras e senhores. Um prazer estar aqui, uma honra estar aqui representando o setor cultural. Presidenta Dilma, muito obrigado pelo gentil convite. Ministro Afif, em nome da presidenta Dilma e do ministro Afif, eu cumprimento todas as demais autoridades, só para não tomar muito tempo de vocês. Presidenta, eu não sabia que podia trazer claque. Pois é. A nossa claque, se nós trouxéssemos, ela seria poderosa. Mas a claque, apesar de nós estarmos representados aqui nas artes plásticas, pelo Ricardo Otaque, Instituto Tomio Otaque, Sérgio Mamberti, representando todas as artes do Brasil. Eduardo Saron, representando aqui o Itaú Cultural, uma das empresas que mais investem em cultura nesse país. E a TAM Canabrava, da fotografia e tantas outras entidades de cultura aqui presentes. Mas a nossa claque, de verdade, é o povo brasileiro, porque a cultura é o bem maior que este país tem. E quem acha que isso é verdade, seja a nossa claque e se manifeste agora, por favor. vocês podem estar se perguntando por que que, na área da cultura, essa lei é tão importante. Bom, é simples como o simples. E quando o MEI entrou, iniciou-se o processo do MEI, foi uma bênção para o nosso setor, porque o nosso setor tinha uma, como em outras áreas do país, uma informalidade muito grande. E nós tiramos, portanto, milhares de trabalhadores da informalidade com o MEI. Quando surgiu aquele pequeno entrave ali da taxação dos 20%, presidente, ali foi um pânico no setor, porque naturalmente a gente iria levar para a informalidade outra vez esses trabalhadores. Então, a sua determinação em não permitir que isso aconteça foi uma bênção para esse setor e, como outros setores do país, nós agradecemos de coração a sua coragem e determinação e, junto com o ministro Afif, que foi um grande batalhador por essa causa também. O nosso setor cultural, pouca gente sabe que a cultura, por si só, ela já tem o seu valor intrínseco, porque ela dá ao cidadão o sentimento de pertencimento. A cultura leva a nossa imagem para o mundo inteiro. O cidadão e o país que valoriza a sua cultura, ele é valorizado pelos seus pares também. As artes fazem parte dessa chamada economia criativa. E as economias criativas, só para vocês terem um parâmetro, porque a gente fala muito da cultura, mas a gente não consegue entender e perceber a cultura como um valor produto e uma atividade produtiva com resultados positivos. Para vocês terem uma ideia, em 2007, Waterhouse & Price fez uma pesquisa que dizia que entre os países do BRIC, presidente, entre os países do BRIC, de 2007 a 2012, iam gerar 3 trilhões de reais. É muito dinheiro. E a gente se pergunta, a nossa parte do BRIC, quanto que ficou da nossa parte, das nossas economias criativas? Portanto, outro número importante para vocês saberem, uma pesquisa da Fundação João Pinheiro, lá de BH, de 2007 e 2008 também, dizia que o setor das economias criativas, onde a arte e a cultura também estão inseridas, empregam hoje mais, hoje, em 2007, mais do que a indústria automobilística, mais do que a indústria eletroeletrônica, 50% a mais do que postos de trabalho e remuneram melhor. Mas ainda a arte, a cultura, as atividades criativas ainda não são percebidas como uma atividade produtiva, com esse impacto que ela tem de fato. A economia criativa diz que a cada real empregado na cultura e na atividade criativa, sete, de cinco a sete, retornam para o Estado em forma de impostos. Isso vem através do turismo, das visitações, dos impostos pagos pelas pessoas que frequentam, vão aos lugares, viajam para assistir coisas nas outras cidades e assim por diante. Portanto, esta simplificação para nós, ministro, presidenta, é de um valor inestimável, porque existem inúmeros milhares de produtores culturais nesse país afora que ficavam excluídos pela burocracia, porque a burocracia é excludente, é um dos fatores mais excludentes da sociedade, é a burocracia. E, mais uma vez, parabenizo o nosso ministro da desburocratização, porque imaginem uma pequena empresa em qualquer setor, mas imagina uma empresa de produção cultural, um artista que abre a sua pequena empresa em qualquer lugar do nosso país, para ele cumprir as obrigações fiscais, é de uma burocracia tão complicada que ele simplesmente não vai adiante, ele fecha e ele passa a não existir mais dentro do sistema oficial. Então, o sistema do simples e essas novas medidas, e o MEI, trazem uma contribuição para a cultura? Presidente, a senhora não tem ideia do valor que isso tem, e nós, em nome da cultura, agradecemos profundamente a sua determinação, mais uma vez, o seu empenho para que isso acontecesse. Como último recado, eu diria à senhora que temos que incentivar cada vez mais a nossa cultura, os valores da nossa cultura, o nosso Ministério da Cultura, para que tenha não só um orçamento compatível com a sua importância, mas infraestrutura, para que possa levar adiante as políticas públicas importantes que têm sido desenvolvidas nesse país nos últimos anos. Agradeço a possibilidade de estar aqui falando na frente de tanta gente bacana, gente importante, que luta pela cultura, como tantos companheiros que estão aqui, o deputado Pedro Eugênio lutando com a gente, tentando aprovar o nosso pró-cultura, e tantos outros companheiros que nos ajudaram em tantas questões. e contamos com a presidente, contamos com toda a colaboração da sociedade brasileira, para que sejamos um país orgulhoso da nossa cultura, valorizando os nossos valores mais importantes, aqueles que vão nos projetar pelo mundo afora. Muito obrigado, muito obrigado a todos, muito obrigado, presidente. Em nome dos beneficiários da ampliação do Simples Nacional, fará uso da palavra o presidente do Conselho Federal da OAB, doutor Marcos Vinícius Furtado Coelho. Excelentíssima senhora, presidenta da República, Dilma Rousseff, digna e honrada chefe de Estado e chefe de governo da nação, na pessoa de quem saúdo toda a sociedade brasileira. Excelentíssimos senhores presidentes, da Câmara dos Deputados Henrique Eduardo Alves e do Senado Federal Renan Calheiro, em cujas pessoas saúdo todos os parlamentares presentes. Excelentíssimo ministro Aluísio Mercadante, em cuja pessoa saúdo os membros do Poder Executivo aqui presentes. Excelentíssimo ministro Guilherme Afif Domingos, em cuja pessoa saúdo todos os empreendedores do Brasil presentes nessa solenidade, beneficiários desta medida. Senhoras e senhores, colegas advogados, em nome dos milhões de brasileiros e dos 850 mil advogados beneficiados diretamente por esta medida, parabenizo a presidente da República, Dilma Rousseff, pelo acerto da decisão de sancionar a lei complementar, que universaliza o simples, estendendo-o a 140 atividades econômicas e a todas as profissões regulamentadas. A simplificação tributária e a diminuição de encargos resultarão na geração de milhões de empregos e na ampliação da renda dos brasileiros. Presidenta Dilma Rousseff, a universalização do simples exterioriza um compromisso com o desenvolvimento nacional sustentável, a partir do estímulo aos pequenos empreendedores, base de um sólido crescimento econômico, expressa uma sensibilidade social apenas presente entre os que possuem a inabalável crença no povo brasileiro, em seu potencial e na sua capacidade de superação. Efetiva a norma constitucional que assegura o tratamento favorecido para a micro e pequena empresa. Merecedor de aplausos, por igual, é o Congresso Nacional. Os deputados e senadores, ao aprovar a matéria de forma unânime, demonstraram compromisso com o país e sintonia com as aspirações sociais. Digno de louvor o empenho pessoal dos presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Bem assim, dos relatores da matéria em ambas as Casas Legislativas, o deputado federal Cláudio Poti e o senador Eunício de Oliveira. Saúdo também a atuação da Frente Parlamentar feita ao tema na pessoa do presidente, Guilherme Campos, como também nos autores dos projetos, o deputado Pedro Eugênio e o senador José Pimentel. Impõe-se ressaltar o trabalho árduo e incansável do ministro Guilherme Afif Domingos, que persevera há mais de duas décadas em busca deste instante. Desde a Constituinte, quando foi autor da norma constitucional que determina o tratamento diferenciado e simplificado às micro e pequenas empresas. Em relação à inclusão dos advogados no Simples, destaca o empenho de todos os presidentes de seccionais da OAB e de seus conselheiros federais, e de modo especial, o apoio e a interlocução do vice-presidente da República, Michel Temer. Neste ato de sanção, testemunhamos a realização do sonho de uma geração, presidente Dilma Rousseff. Passados mais de 25 anos da promulgação da Constituição, a sanção desta lei assegura o cumprimento da norma constitucional, o seu artigo 179, que determina o tratamento jurídico diferenciado às microempresas e empresas de pequeno porte, incentivando-as com a simplificação e a redução de obrigações. Efetiva-se a abordagem favorecida aos pequenos empreendedores, princípio constitucional da ordem econômica, ao lado da valorização do trabalho, da livre iniciativa, da função social da propriedade e da busca do plano emprego, como reza a Constituição da República. A lei ora sancionada, afirma e põe em prática o postulado da isonomia, cuidando de forma diferenciada e preferencial do pequeno, visando corrigir distorções e disparidades. Também atribui eficácia ao postulado constitucional da capacidade contributiva, pelo qual os tributos devem ser cobrados segundo a condição econômica do contribuinte. Presidente Dilma Rousseff, vivenciamos na manhã de hoje um momento histórico, uma profissão de fé no futuro do Brasil. Pavimenta-se o caminho para milhões de empreendedores consolidarem um país desenvolvido e justo. O super simples, incentivando a formalização de milhões de pequenas empresas, é ainda demonstração inequívoca de política pública benéfica que tem o condão de fortalecer, ao mesmo passo, o rol dos empresários, força motora da economia e a classe média, a âncora firme da estabilidade da família política da nação. Na esteira dessa decisão, além da diminuição da desigualdade, colhem-se os frutos do acúmulo do capital humano, a expansão do emprego e o incentivo ao aumento da produtividade, tão indispensáveis ao desenvolvimento do Brasil. A simplificação tributária, com a diminuição dos encargos, aponta para a formalização dos empreendimentos, gerando milhões de empregos e ampliando a renda. Aumentará a base de contribuintes e estimulará o crescimento econômico com justiça social. A sanção do super simples é a base do desenvolvimento sustentável deste país. Em relação à advocacia, o super simples gerará milhares de empregos com ampliação e formalização de pessoas jurídicas. Trata-se da mais importante conquista legislativa para a classe dos últimos 20 anos. A advocacia, que tanto contribuiu para a reedificação democrática da nação, deve estar qualificada e estruturada para servir ao desenvolvimento do Brasil. Nesse sentido, adequado ressaltar a alviçareira parceria firmada pela OAB e pelo Ministério da Educação e Cultura, então sob a gestão do ministro Aluísio Mercadante, em benefício da qualidade do ensino jurídico em nosso país. A OAB, Voz Constitucional do Cidadão Brasileiro, saúda a sanção da Lei Complementar 147 de 2014, seus ganhos em eficiência a partir da desburocratização, em justiça com o estímulo ao pequeno empreendedor, em racionalidade com a simplificação, em incentivo ao crescimento com a redução da carga tributária e, sobretudo, em justiça social, valorizando a capacidade de trabalho e de iniciativa do brasileiro. A sanção desta lei realiza uma reforma estruturante, fruto da atividade política, é bom ressaltar. A política é fundamental para a democracia e para o desenvolvimento do país. Jamais aceitei o discurso fácil da criminalização da atividade pública. A política é assim. A política é assim. A política é, sim, capaz de construir momentos como este. Exatamente por isso, temos que renovar a nossa crença na democracia constitucional vigente em nosso país e na capacidade construtiva do diálogo de alto nível entre as instituições. Somos uma só nação. Vamos, juntos, de mãos dadas, cumprir a promessa constitucional de consolidar uma sociedade justa, fraterna e solidária, fortalecendo e estimulando o trabalho, o empreendedorismo, a renda e o emprego. Muito obrigado. Senhoras e senhores, neste instante, a presidenta da República, Dilma Rousseff, sanciona a lei complementar que altera o simples nacional. com a palavra a presidenta da República, Dilma Rousseff. Bom dia a todos. Fica claro, portanto, por todos os discursos que nós sancionamos o projeto com a incorporação de todas as categorias ao simples. Então, a curiosidade que poderia haver, o próprio ato demonstrou que tantos advogados como os corretores de imóveis desiseguro, bem como as fisioterapeutas e os fisioterapeutas, estão abarcados pela lei, não havendo, portanto, veto nesse sentido. Eu queria iniciar cumprimentando aqui, quebando o protocolo, me permitam, tanto o presidente da Câmara, Henrique Eduardo Alves, como o nosso presidente do Senado, Renan Calheiros, cumprimentando o ministro Afif Domingos. Cumprimento o Afif Domingos num reconhecimento que as parcerias são fundamentais, mas que a determinação política e a vontade política e o compromisso que as pessoas individualmente têm com projetos, programas e realizações, elas têm uma grande capacidade de mover montanhas. E o ministro Afif moveu montanhas. Quero cumprimentar aqui o senador Renan Calheiros, presidente do Senado, o deputado Henrique Eduardo Alves, presidente da Câmara dos Deputados. Cumprimentar em nome de todos os ministros, o ministro Guilherme Afif Domingos e a senhora Sílvia Domingos, aqui presente, e o ministro da Casa, chefe da Casa Civil, Aloysio Mercadantes. Cumprimentar os senadores, José Pimentel, líder do governo no Senado, e também um defensor das micro e pequenas empresas. Queria dirigir um cumprimento especial ao senador Eunício Oliveira, que foi relator do projeto de lei cumprimentar. Cumprimentar também o senador Douglas Sintra e o senador Fleury. Cumprimentar os deputados federais. Guilherme Campos, presidente da Frente Parlamentar Mista da Micro e Pequena Empresa. E queria, por meio do Guilherme Campos, cumprimentar todos os que foram presidentes da Frente Parlamentar da Micro e Pequena Empresa. Cumprimentar o presidente da Comissão Especial do Super Simples, Armando Virgílio. E cumprimentar o Cláudio Putti, deputado Cláudio Putti, que foi o relator incansável também do projeto de lei da pequena empresa. Que, aliás, eu chamo o projeto da universalização do Simples. porque a universalização é um passo muito importante, sabe, ministro Afif? Talvez o mais importante quando a gente olha o benefício para as empresas e os microempreendedores individuais. cumprimentar o Pedro Eugênio, autor do projeto e ex-presidente da Frente Parlamentar da Micro e Pequena Empresa. Cumprimentar o Carlos Melles, Décio Lima, Fernando Ferro, Paulo Teixeira e Roberto Santiago. Cumprimentar o ministro Cumprimentar o ministro João Augusto Nardes, presidente do TCU, mas também primeiro presidente da Frente Parlamentar da Micro e Pequena Empresa. Cumprimentar o diretor-presidente do SEBRAE, Luiz Barreto. Cumprimentar o presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, Marcos Vinícius Furtado. Cumprimentar o Odilon Wagner, o César Mamberti e o Ricardo Otaque. Em nome de quem eu cumprimento todos os representantes da classe artística. E queria informar ao Odilon que eu faço parte da sua claque. Cumprimentar os presidentes aqui das confederações. Um cumprimento especial ao presidente da CNI, Robson Andrade. Ao Roque Pelisario Júnior, da Confederação Nacional de Dirigentes Logistas. Cumprimentar os senhores e as senhoras dirigentes das associações, conselhos, federações que congregam categorias profissionais abrangidas pelo Simples Nacional. Cumprimentar o César Cunha Campos, diretor de projetos da Fundação Getúlio Vargas. Cumprimentar os senhores e as senhoras jornalistas, fotógrafos e cinegrafistas. Eu quero dizer para vocês que eu tive, num determinado momento, eu li uma matéria na Folha de São Paulo sobre uma questão que muito me preocupava desde o início do governo, que era a questão dos microempreendedores individuais e da pequena e média empresa. E eu li esse artigo, era um artigo do Guilherme Afife Domingos, e nele havia algumas coisas que eu achei fundamentais. Primeiro, o reconhecimento de uma classe batalhadora, de um segmento da nossa economia que era responsável pela busca sistemática de realização de um sonho, que eu concordo com o Guilherme, é o sonho de ter seu próprio negócio, de ser seu próprio patrão. E, além dessa classificação, havia uma ampla exposição a respeito da importância do micro e pequeno empreendedor no tecido social, não só da economia, da política, ou seja, esse conjunto de empreendedores eram responsáveis também por efeitos muito positivos sobre a sociedade, sobre a economia. Não só na economia, gerando emprego, gerando renda, mas na sociedade, gerando equilíbrio e gerando responsabilidade política e criando um país que eu acredito que seja o país que todos nós almejamos, que é um país de classe média. Então, eu convidei, conversei, me aproximei do ministro Afif e começamos a conversar até que isso resultou na vinda dele para o governo e nessa constituição da Secretaria-Ministério da Micro e Pequena Empresa. Por que a criação do Ministério da Micro e Pequena Empresa? Por que dentro do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, a pequena empresa, o microempreendedor, era uma derivada quinta, não era o foco principal. Nós já tínhamos enviado ao Congresso a criação para poder ter uma política focada nesse início para a Micro e Pequena Empresa, só pensando na Micro e Pequena Empresa e fazendo o que o ministro Afif fez incansavelmente, dentro do governo e fora do governo, no parlamento e na sociedade. Por isso, eu quero dizer que essa história aqui hoje começa porque nós criamos a Secretaria da Micro e Pequena Empresa para dar atenção exclusiva a esses temas e tivemos aquela bênção que foi ter uma pessoa certa no lugar certo. Por isso, eu comecei saudando o ministro Afif. Eu tenho consciência que um ano e três meses para fazer toda essa transformação é um prazo em termos do Brasil muito curto. Em termos do Afif, eu já descobri que os prazos vão ficando, graças a Deus, cada vez menores. por isso, ministro, eu inicio com essa observação porque esta conjunção de fatores é responsável por esta lei que hoje nós estamos sancionando. Então, eu quero dizer que o meu empenho em apoiar as políticas voltadas ao fortalecimento, expansão e formalização dos pequenos negócios encontrou nesta secretaria, ministério e no ministro Afif, eu diria que a sinergia necessária para essa transformação. Nós, portanto, criamos essa micro e pequena empresa dentro do governo, no coração do governo e isso foi fundamental para chegarmos até aqui. Nós vimos fazendo uma série de modificações na legislação. Nós, no início do governo, ampliamos os limites para o encadramento das empresas no simples em 50%, ou seja, aumentamos as empresas que podiam entrar no simples, isso foi em 2012. Depois, reduzimos também a alíquota de 11 para 5% do microempreendedor individual. Apoiamos a lei que criou um limite extra para exportação de mercadorias, dobrando o limite de faturamento das empresas exportadoras do simples. Essas medidas, elas contribuíram para que a gente chegasse hoje aos cerca de 9 milhões de micro e pequenos empresários integrantes do simples nacional. Com essas medidas, um número maior de pequenos negócios passou a participar, então, desse regime de tributação e aí geraram mais e mais trabalho, emprego e renda. É isso que nos anima a ampliar o alcance do simples nacional e dos demais instrumentos que a lei geral das micro e pequenas empresas prevê. Cada vez mais é preciso vencer resistências e avançar na simplificação. Eu acredito inteiramente nisso. Por isso, eu gostaria de rememorar um pouquinho só a história. Essa história que começou há 26 anos atrás, quando, em 88, a Constituição estabeleceu o tratamento diferenciado para o setor. E eu volto tanto no tempo porque eu quero deixar duas coisas importantes enfatizadas. Primeiro, é que mudanças profundas exigem continuidade e aprimoramento constantes. Não é possível a gente supor que faz uma legislação ou que faz um projeto e que ele sempre aquilo que vocês chamaram aí muito bem de lei viva, porque não é só a lei, são todos os mecanismos. É o interesse que nós temos e isso só ocorre com continuidade no tempo. Daí porque nós assinamos hoje aquele estudo que será feito por várias instituições sobre a coordenação do SEBRAE. Então, a primeira coisa, continuidade. Continuidade porque se aprimora a política constantemente. é preciso que o Brasil tenha visão de longo prazo para todas as coisas, de curto, médio, mas tenha de ter de longo prazo. A segunda é que quando há vontade política e uma adequada definição de rumos, boas mudanças acontecem. e isso exige estratégia, mas, sobretudo, existe a prática do diálogo e da construção de consensos. A prática do diálogo e da construção de consensos tem sido estratégica nesta área e eu quero reconhecer a relevância da aprovação por unanimidade. Provação por unanimidade que, segundo me informou o presidente da Câmara, foi a única que houve nessa legislatura, a única aprovação por unanimidade. Por isso que nós podemos dizer que a lei que nós assinamos hoje, que eu assinei, é fruto de um entendimento sobre o que é melhor para o Brasil. Houve união de esforços entre o Executivo e o Legislativo. Envolveu-se também os governos estaduais, há que reconhecer, para aprimorar ainda mais o ambiente econômico e regulatório para as micro e pequenas empresas. Eu acho que nós devemos agradecer aos nossos parlamentares por esse entendimento investimento e atendimento à demanda do empreendedorismo brasileiro. A nova legislação que aprovei agora e que é fruto dessa imensa parceria, aprimora o Simples nacional. O Simples, quando foi criado em 2006, representou uma mini-reforma tributária, reduziu os tributos naquela época em 40% e unificou o pagamento de oito tributos federais, estaduais e municipais em uma única guia. tributária, ficou tão bom que a lei passou a ser conhecida como super simples. Vejam vocês que é, sem sombra de dúvida, um caminho para qualquer reforma tributária no Brasil, a simplificação e a unificação de tributos. Óbvio que, numa reforma tributária, a discussão é sobre repartição entre os entes federativos, mas é também uma discussão sobre simplificação. Eu acredito que um marco fundamental em todo esse processo foi, em 2008, no governo do presidente Lula, a criação do microempreendedor individual. Acho que o microempreendedor individual permite que milhões de pequenos negócios também se formalizem, permite que pessoas fiquem protegidas do ponto de vista da legislação previdenciária e permitem que elas possam exercer de forma clara, transparente, enfim, se formalizando o seu negócio e o seu sonho. O microempreendedor individual de 2008 até hoje, é importante a gente ver que ele chegou a 4 milhões e 178 mil MEIs registradas. É algo significativo. E eu acredito que seguramente com a lei que nós aprovamos hoje, nós vamos ter um aumento ainda maior. aliás, em 2012, o MEI pôde faturar até 60 mil reais anuais, um aumento de 66% no limite de enquadramento anterior. Necessariamente isso terá de evoluir, necessariamente. Temos também hoje, e eu acho importante frisar, um programa chamado Crescer, que é de microcrédito produtivo orientado para expansão de pequenos negócios. Desde 2011, nós apoiamos 10 milhões e 100 mil operações de crédito, que envolveram 14 bilhões e 200 milhões de reais para financiar pequenos negócios ou ampliar os existentes, enfim, para, tanto para abertura quanto para ampliação. Com essa lei, eu acho que nós damos um salto histórico. Por que que eu acho que é um salto histórico? Porque com ela nós universalizamos o super simples. Mais de 140 atividades do setor de serviços poderão aderir a este regime. E isso significa milhares e milhares de empresas. Com isso, nós teremos uma opção pelo simples, condicionado, que sempre diz o ministro Afif e reitera, condicionada ao porte e não ao tipo de atividade. Porque condicionar ao tipo de atividade é irracional. Nós temos de condicionar a pequena empresa e um microempreendedor individual ao porte. Essa estimativa de 450 mil pequenos negócios que serão beneficiados, nós podemos até estar subestimando. Eu espero que tenhamos subestimado. Acho que é algo intrínseco a tudo que as pessoas almejam ter seu próprio negócio. A nova lei também vai permitir uma coisa muito importante e é muito importante não só para a lei do super simples e para essa lei da universalização, mas é um instrumento poderoso no Brasil, que é a construção do cadastro nacional único. Tanto para, aliás, sobretudo, nesse caso, para empresas, mas o nosso objetivo é construí-lo também para todos os indivíduos, os cidadãos e as cidadãs deste país. Mas o cadastro nacional único permite que as inscrições sejam feitas uma única vez com o CNPJ. E, na verdade, o que faz é tratar a empresa não como várias partes, dado uma decisão arbitrária do poder do Estado, mas tratar como uma pessoa jurídica ou um microempreendedor individual, sem fracioná-lo em várias partes. Esta estruturação do cadastro braseado no único CNPJ, além de ser fundamental, dado a sua eficiência, é uma medida de respeito, de respeito pelo contribuinte, de respeito pelo cidadão, portanto. O ministro Afif assumiu comigo um compromisso que ele está cumprindo, mas eu conto com vocês para ajudá-lo, que é implantar a rede SIM na maioria das unidades da federação o mais breve possível. Começa agora num plano inclinado e nós esperamos alcançar o ponto máximo no ano que vem. Isso vai permitir muito reduzir o prazo de abertura e fechamento das empresas e reduzir isso, como ele mostrou na exposição, para no máximo cinco dias. Uma questão que é fundamental e que eu vou só destacá-las é as duas distorções que vinham ocorrendo. Primeiro, os limites à substituição tributária, que em muitos estados vinha eliminando os benefícios dos super simples. E o outro é que nós estamos proibindo a incidência de tributos e tarifas sobre a residência dos inscritos no MEI, porque muitas vezes a sede da empresa é a casa do microempreendedor individual. E eu acho que essa é uma questão extremamente relevante. E isso supera em muito o fato que esses empreendedores estão sendo taxados indevidamente. E eu queria dizer, por fim, a questão da dupla visita. A primeira visita como sendo orientadora e a segunda aí sim fiscalizadora. É absolutamente inegável para todos nós aqui que precisamos construir um Brasil cada vez menos burocratizado em que a relação entre o Estado e os cidadãos, pessoas físicas e jurídicas, ocorra por meio de processos simples e poucos onerosos. É inegável que a nossa estrutura tributária precisa de muitos aprimoramentos em todas as instâncias da federação, tanto no que se refere aos tributos municipais como aos estaduais e aos federais. A lei que nós sancionamos hoje mostra, contudo, que o Brasil não está inerte no enfrentamento desses desafios. Ao contrário, fizemos, nos últimos anos, uma verdadeira reforma tributária no segmento das micro e pequenas empresas. Por meio de sistemas como o RedSim, estamos usando a tecnologia em favor do empreendedorismo sobre a diretriz de que a simplificação é a essência da racionalização. Há muito mais a fazer, mas hoje os nove milhões de empreendedores individuais, micro e pequenas empresas devem celebrar suas conquistas. com essa nova lei, a vida de todas elas vai ficar, eu me permito dizer, super, super simples. Muito obrigado. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.